Ui! Olá! Deixa eu ver. Ui! Bom, acho que estamos gravando. Peguei um caramel maquiato, que é a minha bebida favorita no Starbucks. E achei isso pronto no mercado, mas não sei se é a mesma coisa. Será que tinha que ajeitar ou não? Não sei. Quero saber se é a mesma coisa que... Não, deve ser a mesma coisa que comprar lá no local, né? Mas tô ansiosa. E ele é um café gelado. Pera, eu vou colocar aqui antes que eu faça besteira. E ele é um café gelado. E eu não sei se... Veio um canudinho de papel. Vamos ver se é bom. Bora lá. Mentira, não é de todo mal assim. Não é o mesmo que tu pedi lá na hora, não sei o quê. Mas não é tão mal. Vamos dizer que é super ruim, não vamos? Ele é tipo um 8 de 10. Mas um 8 de 10 também é muito bom, né? Bora começar esse vídeo. Voltei. Voltou pra onde, Bruna? Pra algum lugar aí da vida de meu Deus? Do universo que nos rege? Sei lá. Voltamos. Ó, quero falar contigo, quero conversar. Primeiro deixa eu dar mais um gole aqui, não quero ficar segurando essa coisa. Deixa eu ver. Nunca foi triste hoje. Bom, vocês estão me acompanhando nas redes sociais, né? Enfim, eu queria ter voltado com o canal antes. Mas o que que aconteceu? Eu ia tirar férias e não tive férias. Na verdade, eu tive ali do Natal até 1º de janeiro. No dia 2 eu já estava trabalhando. Pra colocar o projeto que eu queria fazer agora no começo do ano, elaborar ele. Pra seguir e adiantar. No caso, o que que aconteceu? Pra resumir tudo com vocês. Acho que vocês sabem, né? Eu tô trabalhando num programa chamado A Experiência Extra Experiência. Numa TV portuguesa. E quis aproveitar essa oportunidade porque quem me acompanha há muitos anos, e acho que se tu chegou agora, não agora, mas há pouco tempo, já sabe. Que eu sou uma pessoa super curiosa. Adoro aprender todo dia e tudo que é oportunidade. Eu acho que nós devemos agarrar com tudo. Porque, e ainda mais uma pessoa como eu, que sou super curiosa. Adoro conhecer coisas novas e fazer coisas novas. Assim, não tinha como não aproveitar essa oportunidade. E ainda estar junto ali com pessoas tão gentis e maravilhosas. Colegas de trabalho que já fazem isso há muitos anos, né? Que tem uma experiência que eu não tinha. Então, quis aproveitar. E o que aconteceu? O plano que eu tinha não deu certo, até porque não houve tempo pra isso. Não consegui parar, que seria o caso, o mês de janeiro. Parar o mês de janeiro pra conseguir elaborar todas essas coisas. Enfim, só pra falar pra vocês que eu estava me organizando por causa disso. Tá bem? Tudo bem contigo, galera? E hoje eu vim falar com vocês de uma coisa que eu adoro falar, né? Eu vou fazer um podcast só falando, assim, o pod aleatório da Bruna. Eu vou falar coisas, assim, sem sentido, perfumes e coisa e tal. O pior é que perfume não é sem sentido, porque eu adoro vídeo de perfume. No TikTok mesmo, eu adoro ver vídeo de perfume. Mas hoje eu escolhi uma palavra que esses dias eu estava conversando com uma amiga, que é gratidão. O que é tu ser grato pelas coisas? E nesse programa até que eu estou fazendo, a gente reflete sobre várias questões e várias palavras que estão super profundas e super reflexivas, que tu fica pensando, cara, pra cada pessoa aquela palavra tem um peso diferente. E nesse dia eu estava conversando com ela, com essa amiga, sobre gratidão. O que é ser grato? E nós estávamos falando sobre uma questão em específico. E ela falou... Fulano fez isso, isso e aquilo, não sei o que. Como é que tu consegue ser grata, Bruna? E eu achei legal vir falar com vocês sobre isso, sobre esse tema, esse assunto. Porque eu quero saber também o que vocês pensam disso. Que é... Imaginem. E nessa situação ela está falando como... Não era pra eu sentir gratidão por tal coisa. Sendo que essa tal coisa tinha feito muito mal. E eu falei pra ela que, sinceramente, eu acho que, mesmo... Mesmo que nós tenhamos que passar por coisas na nossa vida que nós não entendemos, que seja doloroso demais, que seja difícil de aceitar, mesmo assim, isso faz... Acredito que faz parte do processo da vida. E tudo isso, tudo... Na época, a gente não entende, não sabe o que acontece, e lá, 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 lá. Mas, é importante pra evolução, pro amadurecimento. E aí falei pra ela que... Se eu não sentisse, pelo menos, gratidão, teria sido em vão a situação que eu passei. Então, eu não quero que nada da minha vida, transformar nada da minha vida em vão. Do tipo, não valeu a pena. E ela tava me falando que... Ela tinha algumas escolhas que ela tinha feito no passado, ela carregava ainda esses pesos, e que era difícil administrar, assim, na cabeça. E pior que aconteceu um caso parecido no programa lá aqui, no Extra, na experiência. E eu expliquei pra ela que... Que na época foi o que deu pra fazer. Então, eu acho que quando a gente entra no processo de se perdoar daquilo que já aconteceu, que não há o que fazer, não é um texto que nós escrevemos de lápis, lapiseira, e dá pra vir com uma borracha e refazer. Não é uma prova do Enem, a vida. É difícil, e não tanto que uma prova do Enem. Mas, não dá pra pagar. Não dá pra pagar, ir lá e corrigir. Claro que há mudanças que a gente pode fazer no nosso dia a dia, na nossa vida, ou na nossa personalidade, que vai nos ajudar a melhorar essas coisas. Mas não é como apagar coisas e, tipo, ó meu Deus, e desespero, por que eu fiz isso? Então, é aceitar que tu fez, na época, algumas escolhas, foi o que deu pra fazer. Porque, imagina, gente, eu hoje fiz meus 27 anos em janeiro. E fico pensando que não teria como, em determinada situação, eu ter agido, ou feito outra escolha, ou outra coisa, porque foi o que fiz com o coração e minha cabeça daquela época. Imagina, eu acho que o primeiro vídeo neste canal eu acho que eu falo ele nesse vídeo, não sei se no primeiro, ou ali pelo terceiro vídeo do canal. Eu trago isso ao longo do meu canal durante todos os anos. Porque me questionavam muito, até, por exemplo, quando eu me mudei pro Rio de Janeiro, se eu tinha me arrependido de ter mudado pro Rio de Janeiro, e as pessoas tiravam muito essa dúvida do tipo, tô indo me mudar, não sei o quê, vou trocar de curso na faculdade, e tá sendo muito difícil, minha família não aceita, lalalala. E eu sempre falei, olha, gente, é o seguinte, por mais que tu não saiba o que fazer com a escolha de hoje, faça aquela escolha que seu coração tá mandando. Por quê? Porque no futuro, não é porque alguém achou, não é porque o teu pai achou que aquela era a escolha ideal. se tu achou que é a escolha ideal, tá ótimo no futuro. Porque agora, pensando, ou anos depois, tu vai pensar, pô, eu fiz aquilo, me arrependi, quebrei a cara, ok, fundo do poço, ladeira abaixo. Mas fui eu que escolhi, foi por mim. Então, isso muda totalmente o rumo das coisas. E talvez, você até seja grato por ter feito aquilo, porque te ensinou muitas coisas. E é, que além de tudo, e eu já passei por tantas coisas na minha vida, que eu fico olhando pra trás e penso, como é que isso aconteceu? Como é que isso passou pelos meus olhos e eu não vi? Oh, meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que eu pensei? Entende? Eu acho que todo mundo passa por isso, de olhar pra alguma situação e pensar, o que se me contasse? eu não ia acreditar. Ih, mas é a vida e a alegria da vida é isso, de quebrar a cara e continuar andando, não é? Mas, sinto que a gente tem algumas coisas, pesos super diferentes nas nossas variadas sensações, né? E conversando com essa minha amiga, esclareci muitas coisas pra ela e ela pra mim. Então, por isso que é o tão bom conversar e quis trazer esse assunto pra vocês aqui pra gente conversar nos comentários, pra saber o que vocês acham, porque tudo isso é muito complexo, mas eu acho que quanto mais a gente fala e expressa o que sente ou o que já sentiu ou o que deseja, quando a gente conversa mais, há coisas que são solucionadas assim, e às vezes está ali pensando uma coisa e mirando uma coisa e conversa com alguém e aquele assunto, ah, meu Deus, é verdade. Porque eu sou o tipo de pessoa que acredita muito que nós temos sempre duas escolhas. o aceitar ou não, é o fazer ou não fazer, é em cima e embaixo, de direita e esquerda, nós temos sempre duas opções e por mais que em algum momento ela seja errada, porque somos falhos e não somos perfeitos, há sempre essa decisão, é o bom da vida que há sempre essas escolhas a fazer, né? Agora, tudo, se sempre vai ser o melhor lugar, o melhor destino, a melhor escolha, ninguém sabe, porque ninguém tem um segredo de nada e é só arriscando e indo e experimentando que nós vamos saber, não é? Se eu não tivesse aceito, se eu não tivesse com esse projeto e ido fazer esse projeto agora, eu não saberia como era, não teria essa sensação, então por isso que às vezes nós temos que, são as escolhas e ainda mais na vida adulta, porque às vezes, porque quando nós somos crianças é a escolha dormir e comer e não há um boleto, não há nada, né? Na vida adulta é a vida nos esfregando todos os dias milhares de opções e escolhas do tipo vai e se vira e boa sorte, querido e um grande beijo! mas sinto que sou grata e tenho gratidão até pelas coisas que não foram legais, porque me sinto forte. Agora, passei por um bocado de coisa que tu vai falar ai, gratidão, uma gratidão sai da minha frente, é tipo isso, mas eu tô falando claro, generalizando e falando daqueles momentos em que você pode ter se culpado de algo, mas tira esse peso de você, tira tudo isso ai de cima do teu ombro, da tua vida, que foi o que deu pra fazer e às vezes é só isso, é ser grato hoje, por mesmo depois de tudo que você já possa ter passado, é ser grato hoje por ter uma nova chance de algo, grato por poder ter uma nova escolha, eu acho que é só isso, é que mesmo os calos, as dores, as feridas, tudo ai que vão nos acontecendo ao longo do tempo e de coisas que a gente não espera, é ser grato, porque pelo menos hoje tive a escolha de ser mais esperto ou tive a escolha de ter, de enxergar as coisas mais claras, ser grata por essa nova oportunidade e que bom que nós temos tantas oportunidades pra olhar e sermos gratos de uma nova coisa e isso eu acho que é super importante e dá já uma aliviada no coração pelo menos no meu de certa forma de coisas que simplesmente não dá pra resolver e olhar pra aquelas coisas que simplesmente não deu pra resolver não deu pra escolher e seguir seguir que a vida é muito bonita e tem grandes coisas e maravilhosas que a gente vai aprendendo todo dia mais e passando aqui um pro outro e e é isso que é o legal de conversar e agora que eu já conversei com vocês eu vou terminar de tomar o café olha essa é a Bruna Gomes um grande beijo e acho que devíamos mesmo ter o nosso local de conversa né tô analisando aí uma coisa na vida de meu Deus tô analisando e venho com novidades em breve mas eu queria te agradecer e hoje vou terminar esse vídeo falando que sou grata por tê-lo aqui sou muito grata por ter você aqui me assistindo e fico de coração enorme que em algum lugar em outro país eu tô aqui em Portugal agora mas lá no Brasil e quando tô no Brasil em Portugal tem alguém que tirou um tempinho pra me escutar e tá aqui comigo e acompanhar o meu trabalho mesmo muito obrigado e eu acho que é isso que essa nossa troca e tudo é que vai nos movendo constantemente e eu sou mesmo grata por tê-los aqui porque eu acho que me seguem as melhores pessoas do mundo eu não tenho o que falar das pessoas que me seguem e é tu mesmo aí que sempre tá me acompanhando não importa onde eu esteja me dando força me mandando energias positivas e eu quero muito também ser essa pessoa na tua vida e e que essa nossa troca só continue e seja cada dia melhor então muito obrigada seja grato hoje pela mínima coisa que seja pelo cafezinho que tem na mão e um beijo tchau na verdade isso aqui é nove de dez eu tava mais crítica no começo do vídeo agora eu tô agora eu melhorei